Olá pessoal, para quem não puder vir aí no Show Rural 2023, vamos mostrar brevemente o stand da Massey. Quem gosta dos produtos Massey vai poder acompanhar aí, tá? Começando aqui, a gente tem uma plataforma de milho, aí na sequência 82 e 25, 5,710. Trator aqui com 105 cavalos, com um ansinho, produtos de fenação da Massey aí também, tá? Vamos brevemente aqui, 6,714 IR, também com um ansinho enleirador, ficou bonito aqui, não sei se vai dar para vocês verem bem por causa do sol aqui. Esse ano o stand é diferente, tem um layout diferente, ficou muito bonito, coberto, tá? Todos os equipamentos aqui de fenação, classificadora, fardadora grande, aqui de bola. Aqui a frente do stand, para pegar mais de longe, 7,318 IR, Dynatree, Momentum 24 linhas, com adubo, depois vou tentar dar uma passada ali pelo meio, para vocês verem. Ficou bonito mesmo o stand pessoal, lojinha, massa e shop. Uns produtinhos bacanas aqui, para criançada. Uma pistinha aqui, para test drive. MF500, esse trator aqui é um 7722, tratorzão aí, Dynasix. Um dos, uma das inovações da Márcia aí, o 530R, né? Aqui não é um top, autopropelido. Fechando aqui com a 9695. Vou pegar um pouquinho da interna aqui, para vocês verem. Ficou muito bonito o stand pessoal, vale a pena. Quem tiver um tempinho, vem conferir, tá? Aí ó, extratorzinho fruteiro ali. Fardadeira de fardos retangulares. E o grandão aqui, o 8737, vai na VT, 370 cavalos. Não vou me prender muito a, as máquinas em específico, pessoal. É basicamente para vocês verem o stand aí, como um todo, né? Quem quer conhecer aí, como é que é, stand da massa, show rural 2023, certo? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês deixem aí nos comentários. Beleza pessoal, um abraço, valeu!